Até cone de sinalização, os criminosos utilizavam para roubar motocicletas, mas dessa vez a vítima era um guarda civil municipal. Ele desceu do veículo, esboçou que não iria reagir, mas quando percebeu que um dos bandidos iria revistá-lo e consequentemente descobrir que ele estava armado, não restou outra opção a não ser atirar. O cone ficou, o bandido morreu.